Trampo a Genet e o sonduro de ruir As eram presas para bater em casa Trampo a Genet e o sonduro de ruir Solvez a engenharia, meu coração tem uma sede Trampo a Genet e o sonduro de ruir Oיבista é pela ABN hundred e��, também é quem é o seu Santam sobre владacir Agora o bicho vai se Farmanha Não pode ir de um pão, chega de vejo, chega de lente de peixe Não pode ir de um aposentador, pois o ar é indifício Não pode ir de um pão, chega de lente de peixe Não pode ir de um pão, não pode ir de um pão O que é isso? Tchau, tchau.